Música Mas eu já sofri tantas vezes Já desisti de tentar Mas não, não me peça essa coisa Isso eu não posso tirar Tiro tudo menos amor Música Música Mas eu já sofri tantas vezes Que já desisti de tentar Mas não, não me peça essa coisa Isso eu não posso tirar Te dou tudo menos amor 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 A CIDADE NO BRASIL